Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em comemoração ao aniversário de 40 anos do Parque Ateneu, proposta pelo vereador Joãozinho Guimarães. Para presidir a mesa desta sessão especial, nós convidamos o primeiro secretário desta Casa de Leis, o vereador Anselmo Pereira. Para compor a mesa, convidamos o vereador Joãozinho Guimarães, autor da proposta de realização desta solenidade. O coronel Carlos Brito, neste ato, representando todos os homenageados desta sessão. Também convidamos o coronel Carneiro. O primeiro tenente Igor Augusto Oliveira de Araújo Almeida, neste ato, representando o tenente coronel Leonardo Trigueiro Cunha. Doutora Eliane Gonzaga da Silva, secretária da Primeira Secretaria da Câmara Municipal de Goiânia. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Goiânia, o senhor Emanuel Feitosa e Silva. Convidamos também a irmã Dina. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura desta solenidade. A todos os senhores e senhoras que nos prestigiam com as suas honrosas presenças, na Casa do Público Goiâniense, à Câmara Municipal de Goiânia, queremos dar-lhes boas-vindas para esta sessão muito especial e já tradicional dentro do processo legislativo da capital de Goiânia, que é a comemoração de um dos maiores conjuntos habitacionais da América Latina, que é o Parque Ateneu. Sessão especial aprovada por unanimidade, todos os vereadores votaram para a aprovação em comemoração aos 40 anos do Parque Ateneu, proposta por nosso amigo, vereador Joãozinho de Maranhense. Convido a todos aqueles que puderem, em sinal de respeito, ficarmos em pé para ouvirmos a execução do Hino Nacional. Ouviram do Ipiranga e as margens plácidas de um povo herói do grado retumbante. E o sol da liberdade em mares fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Ouviram do Ipiranga e as margens plácidas de um povo herói do Brasil. Brasil, um sonho intenso, um maio rígido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu, visome rígido, a imagem do prozeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as velhas fortes, o avião do poço. E o tempo do estrelas, a terra adorada, entre outras milas, com o Brasil a pátria amada. Os filhos deste sol é estante, pátria amada brasileira. Indicado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Um coração, um coração, um Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Oh, pátria amada, o lugar amado, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O bábaro, teus brindas, esplêbado, medita o rei de novo dessa fruta. Mas com futuro e glória no passado, mais cegues da justiça clava forte. O bábaro, teus sonhos lindos campos têm mais flores. Quero ainda constar a presença honrosa da senhora Magna, esposa do nosso ilustre vereador João Zigue Marães, e viria ocupar a mesa dos trabalhos. Estou convidando para que traga a senhora Magna, para ocupar a mesa dos trabalhos. Com muito prazer para falar em nome da Câmara Municipal de Goiânia, convido o vereador João Zigue Marães, que aqui na Câmara nós já o denominamos prefeito do Parque Ateneu, inclusive na presença do prefeito Rogério Cruz. João Zigue Marães, e eu tenho o privilégio, João Zigue, de ter sido o secretário da Ação Urbana que entreguei o Habits para a cooperativa e também para o Incol, que construiu boa parte do seu conjunto. Passo a palavra a Vossa Excelência para fazer a saudação e o seu pronunciamento, alusivo aos 40 anos do conjunto habitacional do Parque Ateneu. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. E eu com dois mandatos e meio, eu com dez, tem que ouvir muito ele, não tem? Por isso que é meu padrão e meu orientador. Cumprimentar o nosso amigo Coronel Ediaco do Brito, da nossa comunidade, que está aqui hoje nos honrando com a sua presença. Muito obrigado, Coronel. O senhor sempre está nos prestigiando aqui nesses eventos. Cumprimentar o nosso amigo e também muito lutador pelo nosso bairro, o Coronel Carneiro, que para os íntimos é o Carneirinho. Muito obrigado, Coronel, pela sua presença, pela sua luta, pela construção do nosso bairro. O Excelência tem trabalhado muito. Cumprimentar o Tenente Igor Augusto, representando o nosso Coronel, Tenente Coronel, do 31º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Trigueiro. Muito obrigado, Tenente, pela sua presença aqui, sua representatividade aqui da Polícia Militar. Cumprimentar aqui a nossa amiga, Eliane Gonzaga da Silva, uma amiga de coração, que sempre também tem nos prestigiado aqui em nossas solidariedades. E nós vamos ter surpresas agora, Eliane, para vocês. Cumprimentar o nosso secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Goiânia, nosso amigo Emmanuel Feitosa e Silva. Muito obrigado, Coronel, pela sua presença aqui. Vamos prestigiando essa noite. Cumprimentar a irmã Grimaldina Oliveira dos Santos, que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia o nome dela. Chama só de Inadina. Uma pessoa que chegou no Parque Ateneu, foi desbravadora. Chegou lá em uma roça em Inverno, não tinha nada. Só tinha pasto e muito mato. Chegaram lá, desbravaram a região e hoje está lá aquela potência do nosso bairro. Cumprimentar a minha esposa, Magna, que sempre está ao meu lado, com a solidariedade dos doentes, na luta do dia a dia. Uma grande mulher, tem feito muito para me ajudar. Tenho muita gratidão a ela por tudo que ela tem feito por mim. Gostaria, inclusive, de pedir a vocês uma salva de palmas para ela. Eu gostaria, de ainda em tempo, de ele avançar o primeiro, convidar para vir ao pai da mesa, o subcomandante e diretor do Colégio Militar, Major Oscar Avelos, o nosso amigo Capitão Caio, que está aqui representando aqui o Capitão Jota Leira, que é o diretor do Colégio Militar. Cadê ele? Fica aí, Capitão. Eu gostaria de, antes de começar o meu discurso, que vocês pudessem assistir um vídeo institucional que fala um pouco da história da Ação Períba, de um homem que fez igual a Vossa Excelência, que tentou sua sementinha para a criação do Parque Atendido, que é uma cooperativa, fez muito pelo nosso bairro, pela construção do nosso bairro, inclusive, pela Escola Municipal de Vila Nova. O nosso amigo, Elísio Gonzaga, que, no mês passado, tinha convidado ele para estar aqui na solidariedade hoje, para dar criação do Parque Atendido, Deus não quis não. Deus chamou ele no mês passado para lidar com ele, mas ele não vai ser esquecido, não vai ser esquecido por nós, sempre vai ser lembrado, pelo seu trabalho, sua medicação, sua luta, pela construção do nosso bairro. Então, gostaria que passasse aqui o vídeo institucional aqui do nosso amigo Elísio Gonzaga. O Parque Atendido foi construído em 1979. Eu e um advogado, brilhante advogado do Estado, Olímpio Pereiras, criamos uma cooperativa habitacional com o intuito de construirmos casa que pudesse atender a camada de trabalhadores de classe média e baixa. A Ingol havia adquirido uma fazenda que começava ali, no Conjunto Fabiana, hoje, e era lindeira ao Meia Ponte. E procuramos a Ingol e propomos ela fazer um parcelamento daquela área para construir ali um conjunto habitacional. Deus, irmãozinho Guimarães, parabéns, prefeito do Parque Atendido, parabéns, senhores moradores, me eixo de orgulho, eu me sinto realizado. Então, vamos lá, né, gente? É uma enorme alegria e honra comemorar o aniversário de 40 anos do Parque Atendido. Nessa sessão especial e poder melejar a vocês que fazem parte da história do nosso querido bairro. Essa homenagem foi facilitada por conta da lei de minha autoria e aprovada também por Vendador São Pireira de número 9.00188, sancionada em 14 de junho de 1913, que é instituído no calendário do município de Goiânia o aniversário do Parque Atendido. Hoje a lei considerada um dos maiores conjuntos habitacionais da merga latina, o Parque Atendido cresceu e se desenvolveu muito nessas quatro décadas. Nosso bairro é referência na região leste de Goiânia. Possui comércio pujante, escolas municipais, estaduais, particulares, convenhadas e semelhantes. Sede própria do batalhão da polícia militar, que é muito ruim para nós. Posto de saúde, feiras livres, praças bem equipadas e área verde concentrada no cartão postal do nosso bairro, o nosso Parque Carmo do Arnates. Também é importante destacar a evolução com relação à disposição do transporte coletivo nessa região. Antigamente, vindo somente uma linha de ônibus que é ligada ao nosso bairro, às regiões centrais. Hoje, já possuímos vários linhas disponíveis para a nossa comunidade. Vale destacar que uma das maiores conquistas foi a linha 021, que é o Ligo Parque Ateneu, ao Terminal Praça da Bíblia, via setor Universitário. Essa é uma grande demanda dos jovens universitários da nossa região, que conseguimos conquistar no nosso mandato. A evolução do nosso bairro também é evidenciado pela sua excelente localização. Tem limite com a cidade aparecida de Goiânia, proximidade com grandes condomínios de luxo em franca expansão, com o Campos 2 da PUC Goiás, com a Autop Internacional de Goiânia, Ayrton Senna. Gostaria de aproveitar a oportunidade e contar um pouco sobre a minha relação com o nosso bairro. Sou natural de Araguatins, Tocantins, e cheguei ao Parque Ateneu no ano de 1986. Nunca imaginei que o bairro representaria tanto na minha vida e que nem não seria tão bem acolhido como fui. Foi no Parque Ateneu que construí minha família e meus filhos crescerem, meus netos nascerem durante todos esses 37 anos. Morador do Parque Ateneu pude fazer muitos amigos e que inclusive muitos se fazem presentes aqui hoje que são todos vocês. Também foi no Parque Ateneu em 1991 que eu aproximei das obras do servir a Deus por meio do sexto encontro de casais com Cristo da Paró Cristo Rei. Foi um divisor de águas na minha vida familiar. Desde o primeiro contato com este movimento eu e minha esposa Magna está aqui presente participamos ativamente como membros das reuniões das palestras encontros e retiros. E morando no Parque Ateneu vendo as necessidades de nosso setor e de nossa gente que me despertou o desejo de seguir uma vida pública e de buscar ser um representante da nossa região na Câmara Municipal de Goiânia. Entendi que poderia trabalhar em busca de mais melhorias e benefícios para essa região e contribuir mais com o desenvolvimento do nosso bairro. Iniciei minha carreira política no ano de 1996. Na época não possuí qualquer recurso financeiro. Eu possuí apenas uma bicicleta e por meio dessa bicicleta que eu fiz minha campanha e fiquei conhecido como Jozinha Bicicleta. Jozinha Bicicleta, ao contrário de que muitos comentam e falam, tenho muito orgulho de ser conhecido como Jozinha Bicicleta. Foi nela fazendo a campanha humilde de casa em casa que conquistei dois mandatos de vereador em nossa capital. salvo. Por os carinhos nele que eu tenho com o nosso bairro é que também sou chamado carinhosamente pelos meus colegas valedores e pelo próprio prefeito de Goiânia como prefeito do Parque Ateneiro. Sinto-me honrado com essa distinção. É uma honra poder apresentar o bairro que eu moro há 37 anos aqui nessa Casa de Leis. Luto diariamente para fazer o melhor para que a história do nosso Parque Ateneiro possa continuar ser contada por muitos e muitos anos. Esse é o meu sonho. Encerro minhas palavras com o poema do grande escritor Braulio Bessa que fala sobre sonhos e gratidão e que é o meu sentimento nessa noite tão especial. Sonhar é verbo é seguir é pensar é inspirar é fazer força insistir é lutar e transpirar. São mil verbos que vem antes do verbo realizar. Acredito que sonhar também é compreender. Seu poema. gostaria de fazer um convite muito especial ao nosso novo secretário de governo Javarie Arentes que representa aqui o nosso prefeito Rogério Cruz para que ele ocupe o lugar à mesa dos trabalhos. Quero lembrar aos senhores que o fundador do parque Ateneu juntamente com o Linto Moreira os dois faleceram muito recente aliás todos os dois faleceram neste ano são nossos amigos o pai da doutora Eliane Gonzaga e é auditor de tributo do município de Goiânia e fundador da AFIM da associação dos auditores de tributos do município de Goiânia falecimento muito promotivo atua para todos nós e é um homem que deixou uma história fantástica na cidade de Goiânia e no estado de Goiânia por sinal é o fundador do Sindic Goiânia do primeiro sindicato dos funcionários públicos do município de Goiânia eu passo aos senhores mais uma vez uma salva de palma a ele e ao Henrique Meirelles que tiveram a brilhante ideia dos anos de 80 de fundar o Parque primeiro e eu tive o prazer de entregar o habito naquela época da lincol parabéns mais uma vez presidente eu gostaria de antes de encerrar minha participação agradecer a presença do secretário de governo Joel Arantes pela sua presença secretário muito desonro só estar aqui participando desse momento tão especial do nosso bairro que vossa excelência conheça bastante senhoras e senhoras eu gostaria de oferecer para vocês que vocês tivessem bastante atenção que para mim neste mandato foi com muito orgulho muita honra que eu acredito que é o único bairro de Goiânia na graduação que tem um hino e que vai ser agora proclamado pelo maestro Ciro Pontes e o Leopo Vozes e Cristo Rei desligado vereador é uma honra para nós grupos Vozes de Cristo Rei remanescências lá da paróquia Cristo Rei que o senhor também conhece para nós é uma honra hoje não estamos com a capacidade técnica suficiente para demonstrar a voz nós faremos o nosso melhor obrigado do céu e o nosso melhor é o nosso melhor é o nosso melhor é o nosso melhor Ele foi a escolhida há muitos anos, em homenagem aos padres da lesão, em suas terras foi que sequeu, nosso querido Pátria temer. Oh, nosso Pátria temer, nos alegramos em ser frio nos teus, a Ti cantamos e agradecemos tanto por tudo aquilo que nos deu. Oh, nosso Pátria temer, a Tua glória é presente nos céus, somos felizes porque nos acolestes, nosso querido Pátria temer. No início duros tempos vieram, mas vamos ter o povo te elegeu, foste pujante desde que apareceu, nosso querido Pátria temer. Nossa história não seria mais a mesma, sem o agulheiro que sempre nos deu. Oh, nosso Pátria temer, nos alegramos em ser frio nos teus, a Ti cantamos e agradecemos tanto por tudo aquilo que nos deu. Oh, nosso Pátria temer, a Tua glória é presente nos céus, somos felizes porque nos acolestes, nosso querido Pátria temer. Seuas escolas são de longe famosas, na jovem, na jovem, na jovem, na jovem, Nossas crianças com amor acolheu, nos tirei e Pátria temer, Maria Araújo e Padre Zazinho. Há muitos ensinando os caminhos, educação de qualidade ofereceu, nosso querido Pátria temer. Oh, nosso Pátria temer, nos alegramos em ser frio nos teus, a Ti cantamos e agradecemos tanto por tudo aquilo que nos deu. Oh, nosso Pátria temer, a Tua glória é presente nos céus, somos felizes porque nos acolestes, nosso querido Pátria temer. Nós somos fostes muito bem estruturados, e o Pátria temer. O Pátria temer, a sua amassou por todo lado, nas ruas e graças, a sua beleza floreceu, nosso querido Pátria temer. Nosso Pátria temer, nosso Pátria temer. Aqui encontramos tudo o que precisamos, Sua história tudo nos envelheceu, nosso querido Pátria temer. Oh, nosso Pátria temer, nos alegramos em ser frio nos teus, a Ti cantamos e agradecemos tanto por tudo aquilo que nos deu. Oh, nosso Pátria temer, a Tua glória é presente nos céus, somos felizes porque nos acolestes, Oh, nosso Pátria temer. Oh, nosso Pátria temer, todos aqueles que vieram aqui morar, lutarmos juntos para tudo melhorar, policiais e outros trabalhadores, do nosso querido Pátria temer. São Damião, São Damião, São Damião, uma escola de tradição, de vir nascer, todos os cidadãos, nossa noite, no bem-te acolher, nosso querido Pátria temer. Oh, nosso Pátria temer, nos alegramos em ser frio nos teus, a Ti cantamos e agradecemos tanto por tudo aquilo que nos deu. Oh, nosso Pátria temer, a Tua glória é presente nos céus, Somos felizes porque nos acolestes, Nosso querido Pátria temer. Somos felizes porque nos acolestes, Nosso querido Pátria temer. Nosso agradecimento ao nosso coral Cristo Rei, Vozes de Cristo Rei, que fez uma belíssima apresentação, mas não é só a melodia, estamos ouvindo e também assistindo a história do Parque Ateneu. Mais uma salva de palmas. Convidamos nesse momento o Coronel Carlos Velho de Brito para falar em nome de todos os homenageados do 40º aniversário do Parque Ateneu. Boa noite a todos, irmãos e irmãs do Parque Ateneu. Desculpem a emoção, mas depois de ver ali a história nossa, nossa que eu digo, eu, a Marlene, nossos filhos e todos que estão aqui, eu e o Valzinho Guimarães, está proporcionando um momento ímpar, muito especial para todos nós. eu quero inicialmente agradecer pela oportunidade também nosso amigo vereador Anselmo Pereira, que nessas décadas todas a gente já se conhece, que é nosso primeiro secretário da casa, e presidindo esse dia de hoje, o vereador Joãozinho Guimarães, da proposta, para trazer todos nós aqui, amigo especialíssimo com a gente, o secretário municipal de governo, o senhor João Bahia Arandes, conhecido de décadas também, neste ato, representando o nosso prefeito, o senhor Rogério Cruz, em nome desses, saúde a todos, mas quero saudar também a irmã Dina, porque ela faz parte dessa história toda que foi mostrada aqui. e a primeira dama também, do momento aqui, a esposa de Joãozinha Magna, nossa parceira, comentando vocês, muito obrigado a todos, a mesa, todo mundo conhecido, só para ganharmos tempo, eu tinha preparado alguma coisa, mas resolvi fazer agora, sem estar lendo papel nenhum. me desculpe se estou a pensar alguma coisa, porque, quando eu fiquei olhando tantas pessoas, além de meus familiares, meus filhos, netas, e nora que estão ali, a Marlene, minha esposa aqui, são quase 44 anos de namoro, 42 anos de casados, e, 40 anos de parquetenil, completando agora, como o Joãozinho falou, por ali nós chegamos, para uma casa funcional, apenas, a gente que morava, ali no setor Pedro Vico, num barraquinho de três cômodos, de aluguel, conforme a casa funcional, para policiais militares, aí de repente, chega 86, o governador leva assim, quem estiver dentro da casa, transforma-se em dono da casa, muitos, motivados pela distância, que o Joãozinho Guimarães, já mostrou aqui em vídeos, e fala, desistiu daquelas casas, e falou, isso aqui não tem, muita valia não, trocar em bicicleta, veio a carro, e foram embora de lá, e, mas a maioria continuaram lá, quando eu vejo aqui, o João Batista, com a família, o Guimarães, chegou um pouquinho, depois também, o Moura, mas a Maria, também chegou cedo, o João Bosco, Madivino, chegou um tempo depois, a Dona Maria, a nossa curadora, de muitas doencinhas, não é, a Ana Francisca, não é, chegou também, assim, foi chegando todos nós aqui, e a Mauri, que hoje são filhos do Parque Ateneu, Joãozinho, a maioria são os filhos do Parque Ateneu, são aqueles que estão dando estrutura, uma estrutura de família, da região, ali nasceu-se uma grande cidade, estava ali, o capitão Caio, me falou assim, o Parque Ateneu, é maior do que muitas cidades do interior, e é mesmo, e ali, essa família, que nós criamos, nossos filhos, que estão com as suas famílias também, guardando a estabilidade naquele setor, os benefícios foram chegando, hoje nós temos ali, os centros de convenções da PUC, que é o maior centro de convenções do Centro-Oeste, os condomínios foram chegando, os jardins chegando ali, o jardim, que não é condomínio, mas é o jardim, a Elisa também, que era algumas ruas, simplesmente onde a gente ia buscar os adubos, para fazer as nossas hortas, lá no Parque Ateneu, ficou também um excelente lugar para se viver, tudo asfaltado, com todos os recursos necessários, toda a nossa região, mas baseada principalmente, fincada principalmente no Parque Ateneu, com a estrutura que foi feita, asfalto, água, esgoto, energia, tudo de primeira qualidade naquele tempo, são passados 40 anos, quase todos os postes, são os mesmos até hoje, a maioria da rede elétrica, é a mesma até hoje, porque foi feito com qualidade, então nós, que moramos lá, que chegamos naquele tempo, e estamos até hoje, com os nossos familiares, nós fomos os principais contemplados, em local de qualidade de vida, ali sempre chegou policiamento também, tanto policial militar, civil, bombeiros, e as escolas foram chegando, conforme foi noticiado, tudo com qualidade, é muita alegria para todos nós, nesse dia, estar aqui, falando 40 anos, houve uma discussãozinha, mais de tanto, não foi isso mesmo, se for buscar mais a história, vão contar uns 5 anos atrás, onde começou a construção, já buscou a história, não é que a filha está aqui, para mostrar, e falar também, se preciso for, essa história maravilhosa, que registrada em lei, agora a sua criação, e o seu aniversário, então, é só agradecimento, a todos vocês, que fizeram presente, prestigiando o nosso vereador, Joãozinho Guimarães, que tanto tem feito, e continua fazendo, um dia eu parei da porta, da nossa casa, e a gente conversando, eu falei, olha aqui, a gente anda nas ruas, procurando, onde tem alguma lâmpada queimada, um buraco, alguma coisa, para a gente lá na prefeitura, com os ofícios, eles me agradecem, eles falam, que já vem no local certo, sem procurar, onde tem alguma coisa, para fazer, já está notificado lá, que tem que fazer, isso eu já mandei, uma foto, para ele de um poste, 24 horas, a lâmpada estava trocada, viu, Joãozinho, 24 horas depois, a lâmpada foi trocada, e assim, a gente precisa, de alguém, que nos ajude, prestando serviço, de verdade, então, nós que estamos aqui hoje, é sempre estar, apoiando, o nosso vereador, a família dele, que todo mundo mora lá também, com a gente, para que ele possa ter maiores condições, e agradecer toda a Câmara Municipal, o vereador, o vereador, o vereador, a gente fala assim, no mundo natural, que é devido à amizade, que a gente tem, dentro e fora daqui, há quantos anos, eu tenho um irmão, que só vota no meu, toda a vida, não é o Joãozinho? O Joãozinho, o Caco Silva, viu, eu com uma complicação, agora, viu o Anselmo, mas, essa amizade é grande, ele sempre, é um que ajuda, o vereador Joãozinho também, todos os embates, que tem aqui na Câmara, obrigado pela ajuda do Anselmo, o Carmeirinho, é nosso amigo, parente, quase, não é, Marlene, desde que nossos filhos, aqui pequenininhos também, essa luta, hoje, ele está meio quieto, no Parque Atene, viu, mas, 30 anos atrás, 25 anos, ele estava agarrado lá, com o jovaí, passando por lá também, esse povo todo, não é? Gente, muito obrigado a todos, que Deus possa estar sempre nos abençoando, que a gente continuar fazendo, que o nosso bairro seja, cada dia melhor, a música falou tudo, contou a história toda, já vou escrever mais nada aqui, não é? Descrever até, mas a música disse tudo, depois de divulgar essa música aí, não é, para as minhas netas, a Isabel e a Gabriela que estão ali, aprender a cantar também, não é? Os filhos, todo mundo, muito obrigado também, por estar presente aqui, nesse momento, essa homenagem, o capitão Carlani, lá do Bombeiro, o sargento Marlos, aluno do show, na daquedagia, lá, que se Deus quiser, não é? O Marlos, o filho do Parque Ateneia, a Carlani mudou do Parque Ateneia, foi o primeiro endereço dela, agora o segundo endereço, não é? Depois de 29 anos, gente, Marlena, a você que é a sustentação, tá? Ela, quando eu estou meio devagar, ela fala, vai, quando eu estou muito acelerado, ela fala, calma, cuida da família agora, vamos fazer isso assim, tal, igual a Marlos, também, coordenando o Joãozinho, e assim a gente vai levando, tá? Que Deus possa nos abençoar, o Senhor, com a nossa família, a todos vocês que estão aqui hoje, muito obrigado, que Deus abençoe a todo mundo, muito obrigado, Joãozinho Guimarães, por tudo. Muito bem, agradecer, Coronel Carlos Reira, que fala em nome de todos os animais jados, e fala também em nome da tradição, do nosso, Parque Ateneu. Quero lembrar que o Coronel Carneiro, é meu colega, é meu companheiro de Rotary, e também é Pau Reis, como eu, do Rotary Clube. Quero, por deliberação, passar a palavra à irmã Rita, para que ela possa, à irmã Dina, para que ela possa fazer um momento aí, de reflexão sobre a comemoração dos 40 anos do Parque Ateneu. Boa noite a todos e a todas, e quero cumprimentar a mesa, uma pessoa do Javair. Para mim, é uma grande alegria poder participar desse momento, tão importante, tão especial. E, esse povo do Parque Ateneu, eu estou aqui em nome das irmãs franciscanas de Maria Imaculada. O povo do Parque Ateneu, é a nossa família, desde que iniciou. porque, quando eu cheguei no São Damiano, lá era só passo, vacas, e a estrada de terra, com muita dificuldade para chegar naquela casa. E, os nossos alunos, viam, a maioria da redenção, das pedreiras, das chacras, Parque São Jorge, Jorge Olímpico, Marileza, e das chacras, também, fazendas. E, quando o Parque Ateneu começou a ser habitado, ela, não tinha uma árvore naquele conjunto, isso me marcou muito, porque, em volta do convento, também, não tinha muro, era só cerquinha pequena. Então, feriado, dia de semana, o povo do Parque Ateneu ia tudo passear no convento, passava em volta, ia com carrinho, ia com bicicleta, casava de namorados, era muito interessante, a gente ver o povo em volta da gente. E, logo em seguida, as crianças encheram a escola. Tinha aula de segunda a sexta, e no sábado, a gente emprestava para a paróquia, porque não tinha igreja lá. Então, era catequese. Todas as salas eram ocupadas. E aqui, eu tenho muitas pessoas que eu me lembro, pequenininhas, eu me lembro que eu trabalhava com os pequenininhos, a Vanessa, quatro aninhos, e eu falava, as pessoas falavam, nossa, mas o que é que essa menina vai entender? Então, eu contei uma parábola no nosso encontro, e a Vanessa repetiu, eu fiquei tão emocionada. Então, assim, eu quero dizer que todos vocês fazem parte da minha vida, do meu ser. E eu tenho certeza que vocês também têm a nós, as irmãs franciscanas, como parte de sua família. E a gente luta com muito amor, sem temor, para educar as crianças e os jovens e adolescentes daquela comunidade. O Parque Teneu, ele é o maior conjunto habitacional da América Latina. Ele realmente é maior do que muitas cidades do interior. Então, eu fico lisonjeada de poder estar recordando um pouquinho do que foi a nossa vida no Parque Teneu. A irmã Joana, que conseguiu aquele terreno lá da prefeitura, para construir a igreja. Então, até então, era o convento das irmãs franciscanas que servia como igreja. eu me sinto tão bem, tão bem naquele lugar e sinto que nós estamos rodeados de nossas famílias e o povo do Parque Teneu tem tanto cuidado conosco. Às vezes, uma das irmãs passam, deixam o portão aberto, daí a pouquinho é gente ligando e não o portão está aberto, tem que fechar. Tem, é o cuidado que todos têm conosco. Então, muito obrigada. Nós recebemos muito. A gente deixa a família da gente e entra no convento para seguir Jesus mais de perto na pessoa do próximo, da próxima. E Jesus falou, quem deixar tudo e me seguir, você vai ganhar por cento e eu me sinto é que eu não ganhei o cento eu ganhei muito mais. Só de ter vocês como minha família é demais. Deixei quatro irmãos, a mãe e o pai e quantos eu ganhei? Tantos filhos. eu fico meus olhos brilham quando eu vejo os seis alunos do ensino médio que foi a primeira vez que eu fiquei na direção. Então, eu tenho um carinho especial pelo povo do Parque Itaneu e eu não moro no Itaneu, eu moro em Aparecida de Goiânia, porque aquela rua é a divisa. Então, eu digo que eu não moro em Goiânia e nem Aparecida, porque é difícil para a gente conseguir as coisas lá, porque Aparecida é muito longe e Goiânia não é o nosso município, mas com a boa vontade das pessoas, a gente consegue tudo. então, muito, muito, muito obrigada a cada um, cada uma de vocês por fazer essa parte na nossa vida. Diz que a vida serve vida quando é envolvida em outras vidas e é isso que eu sinto. Obrigada. Imagina, ela faz uma retrospectiva, uma memória muito, muito clara, mostrando que realmente viveu os tempos de formação daquela região leste e viu os primeiros momentos do Parque Ateneu. Muito obrigado e um abraço às irmãs franciscanas. Escuta. Eu passei um tempo bem doido e Deus me trouxe de volta e depois que eu cheguei no quarto depois de dois meses eu falei o que aconteceu comigo que ela falou você ou eu você é quais e agora aí ela falou ou o que eu sei que eu sou que eu sou tanto que Deus me aguentou devolveu você vocês estão vendo aqui agora a irmã Gina ressuscitada uma salva de palmas do meu a irmã eu tenho uma voz que na minha vida que hoje faz 40 anos como educadora eu trabalhei 40 anos não vou entrar ali mas eu vou e agora eu quero dedicar um pouco da minha vida para o planeta meio ambiente e quero fazer um trabalho lá no parque eu quero botar árvores e renovar as nascentes se tiver uma nascentes pode me procurar já tenho 13 mil mudas para o bom bem a irmã Gina para quem me ouviu direito além de ressuscitada graças a Deus ela está convidando todos vocês com ela a cumprir a missão como todos nós inclusive nós rotarianos eu e o coronel carneiro temos uma missão de recuperar o meio ambiente do mundo então aqueles que quiserem ombriar com ela a replantar as espécies principalmente nativas do cerrado no nosso parque ateneu é o que ela fez o convite a todos vocês muito obrigado para falar o nome da prefeitura de Goiânia e do prefeito Rogério Cruz fazendo um convite muito especial a esse amigo um dos políticos mais tradicionais de Goiás teve mais de seis mandatos de deputados federal foi deputado estadual foi vereador comigo nos anos de 1988 vice-prefeito de Goiânia companheiro e agora secretário de governo João Bahia antes boa noite a todos e a todas prazer muito grande estar aqui na cidade chamada Parque Ateneu comandada pelo prefeito Joãozinho cumprimentar o nosso presidente vereador Anselmo Pereira Anselmo que é longe o político de mais mandatos em Goiás quando eu cheguei em 88 aqui na Câmara que não era aqui era no Porto e no Centro foi recebido pelo ilustre vereador Anselmo Pereira que já tinha um mandato de seis anos então eu já fico muito feliz de estar aqui na presença de um homem que tem feito tanto por Goiânia como Anselmo e também o nosso prefeito Joãozinho Guimarães cumprimentá-lo Joãozinho dizer que o prefeito nosso Rogério Cruz submeteu a cirurgia rápida de um problema de menor importância do ponto de vista de risco de vida mas tinha que fazer um procedimento cirúrgico fez hoje por isso manda dizer da sua não presença aqui as razões elencadas e se Deus quiser depois eu quero te dar um abraço pessoal e dizer que ele tem feito pelo Parque Ateneu o que o Joãozinho tem pedido e vai continuar fazendo porque tem feito um trabalho bom na cidade Coronel Carlos Brito nesse ato que representa todos os homenageados dessa sessão especial pessoa de muito prestígio em toda a corporação militar de Goiás a nossa gloriosa polícia militar bombeiros enfim todo aparato de segurança pública de Goiás Coronel Carneiro lutador uma pessoa de grande prestígio também nas corporações primeiro tenente Igor Augusto Oliveira de Araújo neste ato ele representa o tenente coronel Leonardo Trigueiro Cunho doutora Eliane Gonzaga da Silva da primeira secretaria da Câmara Municipal de Goiânia secretário de inovação ciência e tecnologia de Goiânia senhor Emanuel Feitosa e Silva irmã Grimaldina que morreu e ressuscitou para nossa felicidade graças a Deus neste ato representando o colégio Instituto São Damiano e o subcomandante capitão Caio neste ato representando o diretor do colégio militar Oscar Alvêlos do coronel Ubiratã uma pessoa de meu amigo pessoal coronel Ubiratã eu minhas palavras aqui serão só no sentido de dar um testemunho da minha vida pública para o Goiânia e para o Goiás sempre vendo pessoas querer e trabalhar pela comunidade o Parque Ateneu realmente surgiu nos anos 83 longe da cidade de Goiânia naquela época era quase uma viagem para ir no Parque Ateneu durante anos a fios a gente viu as pessoas pegando ônibus até lá mais próximo para depois caminhar a pé e chegar no Parque Ateneu realmente o Parque Ateneu tem uma história e é hoje uma cidade com todos os recursos com agência bancária com comércio forte se não tiver agência bancária faz na internet com comércio forte uma população que ama aquela região e de lá surgiram por volta de 35 a 40 mil habitantes uma cidade que colaborou com o Parque Ateneu e que também leva o cara ele não fala que vai nos bairros e vai lá no Parque Ateneu é a cidade quanto cidades nós temos de 35 a 40 mil habitantes em Goiânia são poucas não são muitas é uma cidade que praticamente equivale a Purangatu que equivale a Uruaçu então esse é o Parque Ateneu como eu tenho dito sempre Goiânia é uma cidade que abriga várias cidades dentro dela e cada região dessa tem importância fundamental com vida diferente com costumes diferentes você tem a região noroeste da cidade que tem outro estilo com muitos imigrantes nordestinos e assim nós temos uma miscigenação de pessoas que vieram e Goiás tem uma característica interessante que é abraçar com muito carinho todos os imigrantes que aqui chegam então a construção de Goiás dentro de poucos anos foi feita exatamente por essa por essa vinda das pessoas os nossos pais os nossos avós meu pai veio de Minas o pai de cada um veio de algum lugar desse país e foi recebido com carinho nesse estado e nessa cidade por isso Goiânia também com tão pouco tempo se transformou numa cidade com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes pronta para fazer serviço o povo precisando de muita demanda pública a necessidade é muito grande o prefeito Rogério tem se empenhado muito em fazer uma administração discreta sem os atropelos naturais da política mas ao mesmo tempo buscando uma interlocução com a Câmara Municipal aqui através do nosso vereador Joãozinho do Anselmo o Joãozinho é aquele que quando precisa de bater bate na ação municipal que não está sendo executada mas também quando acontece ele vem agradece vai na comunidade pergunta o que está faltando e leva sempre através da sua gestão as necessidades da população então Goiânia nós temos 35 vereadores aqui é a casa do povo de Goiânia eu estava comentando ali conversando com o Joãozinho ele me disse que muitas pessoas não sabem ou não sabiam onde é a Câmara Municipal de Goiânia são muitas mesmo e aqui é a casa do povo né e a representação popular que busca os incentivos que busca as ações as obras necessárias tem que ser e é importante que seja através da Câmara Municipal de Goiânia então eu quero agradecer ao convite feito ao nosso prefeito dizer que a prefeitura está de braços abertos para acolher as demandas do Parque Ateneu em caminho para o nosso Joãozinho e eu faço questão de junto com ele demandar e buscar a solução para os problemas que o Parque Ateneu tem que são muitos nós sabemos ainda e que ainda terão muito mais porque também a nossa vida é uma constante evolução e está sempre buscando as coisas novas né muito obrigado a vocês parabéns por estarem aqui eu vejo aqui pais, filhos, netos e isso é fundamental na vida da sociedade um abraço obrigado muito bem nosso agradecimento ao primeiro senhor vereador João Valerantes que agora é o nosso secretário de governo dará uma nova roupagem também as relações entre a Câmara Municipal de Goiânia e também o Poder Executivo e também as nossas comunidades devidamente organizadas como é o Parque Ateneu nesse instante a Câmara Municipal de Goiânia através do vereador Joãozinho Guimarães prestará homenagem aos moradores do Parque Ateneu através da outorga do diploma de honra mérito nós convidamos o vereador Joãozinho Guimarães para se posicionar junto ao Pavilhão das Bandeiras para a entrega dos diplomas de homenagem e para receber a sua justa homenagem nós convidamos Carlos Vieira de Brito irmã Grimaldina Oliveira dos Santos Adão Lopes de Jesus Alcides Alves Pereira Ana Félix Salustiano Anísio Francisco de Souza Rauristélia Cândida Cardoso Azevedo Carla Ferreira Souza Silva Carlos Marfran Carlos Marfran Gomes Souza Célia Soares da Silva Dalva Maria de Oliveira Dalva Soares Delaide Vieira Delaide Vieira Marçal da Silva Deusaides Guimarães Souza Dinahir Rodrigues Rodrigues da Cimento representado por José Domingos Moreira Neto Diolício Benedito Benedito de Oliveira Divali Benedita de Almeida Silva Divina Gonçalves Bernardes de Oliveira Divina Moreira Damasceno Rodrigues Divina Pereira Salustiano Domingos Domingos Dourado Magalhães Edneuza Lima dos Santos Aires Edna Costa Silva Edna Costa Silva Edna Costa Silva Edna Costa Silva Francisca Américo dos Reis Genaísia Aparecida Cândida Dias Ilza Lourencia de Souza Inalda Cristina Lopes Ramos Irene dos Passos Machado Jean Jaques Martins Bastos João Batista Santos Oliveira José Xavier de Lima José Nilda Belo da Silva Caldeira Josina Macedo da Silva Juvenil Vieira do Bastos Leone Siqueira da Silva Manuel Messias Ferreira Maria Alice Alves de Carvalho Jardim Maria Aparecida de Jesus Maria Carmen Fonseca Cabral Maria de Lourdes Couto do Couto Silva Maria de Lourdes Vieira Maria de Oliveira Ramos Maria Gonçalves Gomes Lima Maria Helena Fonseca Maria Helena Serafim Lima Carmina Fernandes Oliveira Carmina Fernandes Oliveira Matheus Maria Iraides da Costa Maria Maria Moreira Gonçalves Maria Moreira Gonçalves Maria Nilzeny Ferreira Nunes Maria Tereza de Souza Maria Tereza de Souza Maria Tereza de Souza Marilda Pontes dos Santos Marlene Pereira Cavalcante Marlene Pereira Cavalcante Maria Félix Pereira Neto Maria Félix Pereira Neto Navi Paula de Freitas Rodaíris Vieira Neto Rodaíris Vieira de Souza Quintino Pedro Nascimento dos Santos Raul Braga Mota Barroso Raul Braga Mota Barroso Rita das Graças de Souza Rosa Inemes Damasceno Penteado Rosa Inemes Damasceno Penteado Luan Daniel Silva Dias Samanta Alves de Souza Santos Samanta Alves de Souza Santos Selma Aparecida Vieira Silvia Basdores Damasceno Sônia Vieira Queiroz Batista Suelene Cunha Moreira Sueli Vieira Pélez Teresia Maria do Nascimento Valdeci Elias da Silva Valdete Jardim da Costa Valdeci Jardim da Costa Valise da Silva Bembem Gabler Vera Lúcia Oliveira da Cruz Raimundo Fernandes Filho Valmo Marques Coelho Walter Pereira Guimarães Zélia Ribeiro da Silva A palavra o vereador para as suas considerações finais Mais uma vez a câmera agradece a presença de todos do Parque Ateneu Os fundadores, os amigos Vou passar a palavra ao José Guimarães Lembrar que ele também tem uma foto aqui de todos os que foram homenageados Para o encerramento eu passo a palavra ao ilustre vereador João Zinho Guimarães Agradecemos a participação e declaramos encerrada esta sessão especial em homenagem aos 40 anos do Parque Ateneu Muito obrigado, que beijos da pessoa a todos Vamos para a foto e depois que eu dou parabéns Parabéns pra você Nessa data que ele vai Nessa felicidade Nessa felicidade Nessa felicidade Parabéns pra você Nessa data que ele vai Nessa data que ele vai